Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós celebramos em toda a igreja a festa de São Pedro e São Paulo. Que embora seja no dia 29 de junho, porque não é feriado no Brasil, nós celebramos no domingo seguinte. Hoje, portanto, esses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, são chamados de as colunas da igreja. Porque foram dois dos apóstolos que de fato sustentaram e formataram, formaram de modo muito sólido a nossa igreja, que nos fundou há mais de dois mil anos. Os dois morreram em Roma, decapitados. São Paulo foi decapitado, São Pedro também depois. São Pedro foi crucificado, conforme a tradição, de cabeça para baixo. São dois homens que guardaram a fé e que, por caminhos diferentes, anunciaram Jesus, mas tinham algo idêntico no coração deles, que era a convicção profunda, a fé inquestionável em Jesus Cristo. São Pedro é o apóstolo sobre o qual Jesus funda a sua igreja, lá em Cesareia de Filipe. É um lugar bonito, no norte de Israel, aos 40 quilômetros do mar da Galiléia, fica o sopé do monte, do monte Germão. Lá nasce também o rio Jordão. Foi nessa região que Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Há várias respostas, mas só uma resposta é a certa. E essa resposta certa foi dada por Pedro. Ele diz, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. E essa resposta que Pedro dá é a resposta aprovada por Jesus. É a única que Jesus aceita, por isso diz Jesus, feliz és tu, Simão, porque não foi nenhum homem que te disse isso, mas foi o meu pai que te revelou. Ou seja, a fé em Jesus, o encontro com Jesus, a sua aceitação, não é um ato de raciocínio, não é um ato que vem da cabeça, mas é uma revelação divina. Jesus diz isso, feliz és tu, Simão, e não foi ninguém que te revelou isso, mas o meu pai que está no céu. Depois diz algo que para nós é muito importante. Em meio de tantas igrejolas que surgem por aí, que pululam, que aparecem aqui a colar, e falam, e pregam, e gritam, e pulam, em meio a tudo isso, nós devemos estar seguros de quem nós somos. E seguros de que a nossa igreja, ela não foi criada num cartório, não foi porque duas pessoas brigaram e se dividiram, não foi porque alguém teve um estalo na cabeça, eu vou fundar agora uma comunidade, não, não foi não. Esta nossa igreja, ela surgiu pela vontade exclusiva de Deus. É Jesus quem, após falar que Pedro falou a resposta certa sobre ele, diz estas palavras. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca vai poder vencer esta minha igreja. São palavras de Jesus. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a pedra era um símbolo para significar, para mostrar solidez, segurança, estabilidade e mais, para mostrar que era algo que Deus cuidava com toda a vontade, com todo o poder. O Salmo 18, após falar coisas belíssimas, termina com uma frase assim, o Senhor Deus é o meu rochedo. Ou seja, não há instabilidade, não há insegurança, não, há solidez. Quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e diz, aqui está toda a solidez de Deus, aqui está toda a segurança, aqui está toda a estabilidade, porque o que a mantém segura, o que a mantém sólida, não é a fraqueza do homem, não são os problemas do homem, as circunstâncias da história, é a palavra de Deus. Muita gente, diante de tantas propostas, fica em dúvida, e talvez por propostas de milagres, disto, daquilo mais, correm, e até alguns deixam a igreja, porque acham que é muito antiga. Por isso ela é a certa, porque ela vem de Jesus, não vem de ninguém mais. E o poder do inferno de Jesus, não poderá vencer esta igreja, ou seja, nem problemas externos, nem problemas internos, nem ataques que vêm de fora, nem ataques que vêm de dentro, podem derrubar a igreja de Cristo, porque essa igreja não é do homem, é do Cristo, do próprio Deus. Ele a mantém, Ele a segura, Ele a conduz, A igreja é o corpo dEle, como diz São Paulo na carta aos Colossenses, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, Ele a orienta, e nenhum problema pode vencer esta igreja. Este é Pedro, o homem que, ali na sua fraqueza e debilidade, serve, naquele momento, há um propósito de Deus bem definido, sobre Ele, o Senhor funda a sua igreja, sobre a fé que Ele manifesta, publicamente, dizendo, Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. Agora, a igreja não passa no mundo, não passa na terra, não passa entre nós, sem problemas, ela é perseguida sempre, Pedro foi preso, ouvimos no texto dos Atos dos Apóstolos, foi preso, e preso, de modo muito, muito feio, acorrentado, agora, veja o que aconteceu, embora a igreja perseguida fosse, e é ainda hoje, ela não está desamparada, pelo contrário, está assistida por Deus, Pedro, preso, apesar de preso, estava sereno, tão sereno, que dormia, dormia, entre dois, soldados, que o prendiam com correntes, pelos braços, porque dormia, ele sabia, que o Senhor o assistia, mas tem algo mais importante ainda, enquanto Pedro dormia, diz o texto sagrado, a igreja toda, rezava por ele, olha o valor da oração, alguns diante dos conflitos, das dificuldades, dos problemas, não querem rezar, porque as que a oração é infrutífera, ao contrário, ela produz frutos seguros, toda igreja rezava, por Pedro, a importância de rezar pela igreja, pelo Papa, rezar, sabendo que a oração, não será em vão, Pedro dormia, o Senhor Deus, que assiste a sua igreja, e nós somos a igreja dele, mandou seu anjo, e libertou Pedro, o anjo, não é um, um, algo fictício, não é um ser, que alguém inventou, não, cada um de nós, tem o seu anjo da guarda, diz a Bíblia, cada cidade, tem o seu anjo da guarda, rezar, o anjo da guarda, saber que ele nos vigia, que nos protege, é algo que está, no fundo do nosso coração, porque vem, olha, de longe, está na palavra de Deus, quem de nós aqui, nossos irmãos, nos estão assistindo, ouvindo, pela TV Nazaré, pela Rádio Nazaré, você em casa, você não aprendeu, no catecismo, aquela bela oração, que nós sabemos de cor, que rezamos toda noite, santo, anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, guarde, proteja, ilumine, olha só, a beleza desta oração, está aqui, na palavra de Deus, quando nós confiamos, na ação de Deus, Deus não deixa, nunca, de nos assistir, de vir ao nosso encontro, de nos libertar, da angústia, da tristeza, da dor, de nos resgatar, do sofrimento, Pedro é este, que nos mostra, o quanto Deus, protege, os seus, me permitam, falar de Paulo, só um pouquinho, Paulo é outro, outra coluna da igreja, veio por último, ele perseguia a igreja, mas quando conheceu Jesus, deixou tudo, deixou tudo, 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 e seguiu só Jesus, quem segue Jesus, não tem uma vida fácil, passa por muitos problemas, desafios, dificuldades, Paulo passou por tudo isso, apanhou muitas vezes, foi apedrejado, outras vezes, andou muito a pé, passou fome, frio, naufragou, várias vezes, desconfiaram dele, aqui e acolá, foi preso, não sei quantas vezes, passou por tudo isso, e teve motivo, motivo de sobra, para desistir de Cristo, para desistir de Deus, quem poderia pensar, não vale a pena, já parei muito, já sofri muito, quase morri afogado, para que tudo isso, pela fé em Jesus, o que é que eu vou ganhar com isso, poderia pensar, mas não, Paulo continuou firme, seguro, até ao fim, e preso, em Roma, já perto da morte, ele escrevendo, a Timóteo, diz assim, eu estou perto de morrer, vou logo ser vítima, em libação, vou morrer logo, aí é como se Paulo olhasse, para trás, para toda a vida dele, desde quando se converteu, no ano 33, desde esse tempo, ele, com Cristo, no coração, ele olha para trás, e pergunta para ele, será que valeu a pena, aí ele escreve a Timóteo, estas palavras, são palavras bonitas, assim olha lá, ele olha para trás, e diz, Timóteo, valeu a pena sim, combati o bom combate, ou seja, eu não me acovardei, eu não fugi, eu não desanimei, eu não fiquei para trás, não, ele diz, eu combati o bom combate, combati o bom combate, eu fui firme na fé, depois diz, completei a corrida, não fiquei para trás, não me sentei no caminho, não cruzei os braços, não, eu completei a minha corrida, aí diz, guardei a fé, olha lá, três coisas importantíssimas, que ele diz, de imediato, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, tudo pela graça de Deus, mas São Paulo diz, outras coisas mais ainda, ele diz, por exemplo, olhando para trás, na vida dele, quantos perigos, não sofri, quantas perseguições, naufrágios, prisões, apedrejamentos, quantos inimigos, não enfrentei, aí diz assim, olha, olha que São Paulo fala, de modo muito bonito, mas, o Senhor esteve, a meu lado, me deu força, quem segue a Cristo, nunca está sozinho, nunca, nem homem, nem mulher, nem criança, quem segue a Cristo, de corpo e alma, nunca está sozinho, São Paulo diz assim, mas o Senhor, esteve sempre, ao meu lado, e quantos inimigos, e quantos perigos, quantas doenças, as intercunidades, aos desafios, São Paulo diz assim, para nós, e olha a segurança, de São Paulo, e o Senhor, me livrou, da boca do leão, ou seja, o Senhor, não deixou, que nenhum inimigo, tripudiasse sobre mim, me vencesse, ou risse de mim, o Senhor, me livrou, da boca do leão, e agora, as portas da morte, quase diante da morte, quase morrendo, São Paulo, poderia cair, de desespero, dizer, e agora, eu vou morrer, e agora, eu não tenho mais saída, olha o que diz São Paulo, olha a fé deste homem, ele fala assim, e ainda agora, o Senhor, me libertará, de todo o mal, ou seja, nem a morte, com todo o seu poder, é maior, do que a força, e o poder, de Deus, são dois homens, importantes para a nossa fé, Pedro, e Paulo, são dois homens, nos dizem, que vale a pena, seguir a Jesus, apesar, de todos os problemas, dificuldades, que a fé, nos possa trazer, porque, a fé, não nos permite, concordar, com tudo, que há no mundo, a fé, nos faz discordar, até rejeitar, por amor a Deus, estes dois homens, Pedro e Paulo, morreram pela fé, pela fé em Jesus, hoje, no céu, eles rezam, e intercedem por nós, pela nossa igreja, que está em todo o mundo, pela nossa igreja, de Belém do Pará, intercedem, pelos nossos bispos, por Dom Alberto, Dom Teodoro, por Dom Vicente, intercedem, pelos nossos sacerdotes, que estão espalhados, em toda a nossa arquidiocese, intercedem, pelas nossas paróquias, que enfrentam, tantos desafios, intercedem, por suas famílias, que estão aqui na igreja, que estão espalhadas, por esta Amazônia, grande, que estão, em lugares, difíceis, às vezes, com tantos problemas, intercedem, por todos nós, que São Pedro, e São Paulo, hoje, diante do Senhor, apresentem, também, as nossas orações, nossos pedidos, porque, eles são nossos, intercessores, diante do Senhor, eu vou fazer a oração, e todos vão dizer, rogai por nós, está bem, São Pedro e São Paulo, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém,